Fala brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano, aqui tô falando do teu brother na War, mano E no vídeo de hoje, mano, tô dizendo que vídeo muito top, que certeza absoluta, mano, você vai curtir demais Porque eu vou tá falando tudo sobre a temporada 2 aqui do capítulo 2 do Fortnite Com todas as coisas que já foram vazadas, então eu já falo desde o começo, mano Como esse vídeo aqui vai te ajudar demais como qualquer outro vídeo aqui no canal, mano Já deixa aquele likezão aqui de confiança no comecinho aqui desse vídeo E se você não faz parte da família, mano, se você ainda não é um brother, não esqueça de se inscrever Ativar as notificações e colocar na loja de itens o código de criador na UAN, tá ligado? Porque aqui é conteúdo top sempre, mano E além de você me ajudar, que é grátis colocando o código de loja na UAN, também se inscrevendo e ativando as notificações Você pode concorrer a vários sorteios top, mano, que aqui eu sempre faço sorteio topzera pra vocês Mas mais adiante falar um pouquinho mais pra vocês sobre isso no vídeo Porque hoje, mano, vamos tá falando aqui sobre a temporada 2 aqui do Fortnite E a primeira informação que eu quero falar pra vocês, mano, é uma informação dada pela própria Epic Porque sim, mano, a temporada 2 foi adiada mais uma vez Sem além dessa temporada, parece que não tem fim aqui a temporada 1 Porém, a Epic já deu aqui uma data que está sendo especulada pra nós termos a temporada 2 Que é no dia 20 de fevereiro Sim, nós temos mais ou menos mais um mês ainda dessa temporada 1 Porém, já temos grandes informações sobre essa temporada 2, tá ligado? E o primeiro quesito aqui que é Epic, pegou e falou Nossa, nós temos que adiar outra vez essa temporada É porque eles comentaram que na próxima atualização que tem aqui o Fortnite vai ter uma nova troca na Engine, tá ligado? Que eles vão colocar aqui o que eles chamam de Chaos Physics Engine, tá ligado? E é como se fosse uma engenharia de você ter construção que é baseada no software da Chaos, tá ligado? Que nem que acontece, velho? Você tem uma destruição mais real Então não é aquela coisa lá que quando você quebra uma parede ela simplesmente desaparece Senão que ela vai ser meio que destruída Então, segundo trabalhadores do Fortnite e da Epic Eles comentam que isso daí vai melhorar a jogabilidade visual aqui do Fortnite, tá ligado? Só que não vai trocar a jogabilidade de estilo de jogo do próprio game, tá ligado? Muitos Pro Players falam que isso daí pode fazer uma grande diferença Principalmente pra galera que joga no console, que seria a Play 4, ou para a galera que não tem um PC muito forte ou muito potente Que daí o FPS vai cair mais Só que daí nós temos que esperar pra ver o que acontece E a Epic mesmo falou que eles vão pegar e vão estudar primeiro com uma certa quantidade e baixa de jogadores Pra ver se dá certo e pra ver se tem algum problema assim de servidor ou algo assim Ou até mesmo com os features aí que seria de PC que não consegue rodar muito bem Ou se não os consoles, tá ligado? Então, mano, já falo pra vocês agora, mano, na próxima atualização Se você ver que tem algum problema, seja no teu PC ou se não no teu Play 4 ou Apple Manda feedback pra Epic porque eles sim leem esses feedbacks, tá ligado? Prestem bastante atenção no que eu tô comentando Que aí nós conseguimos como comunidade melhorar aquela ideia aqui do Fortnite como um jogo inteiro Porque como vocês sabem, mano, o Fortnite sempre tem muito bug E é o que menos esperamos pra próxima atualização que tenha mais bugs ainda Mas agora aqui continuando, mano, com relação a isso daí que eu já comentei pra vocês Que a próxima temporada vai ser no dia 20 de fevereiro Já saíram algumas coisas vazadas, galerinha Que a comunidade do Fortnite tá comentando bastante Que isso daí seria uma ideia real Principalmente, mano, porque é uma coisa aqui que ainda não tem uma visualização bem focada Não, essa daí foi uma pessoa aqui que tem um nome específico Porém, essa ideia aqui foi soltada aqui no 4chan, tá ligado? Por uma ideia que seria um cara anônimo que colocou isso daí no post lá do 4chan Só que tem muita gente da comunidade que tá comentando isso daí Então, ó, a primeira ideia vazada que nós tivemos é meio que alguns prints do novo trailer da temporada 2, tá ligado? E a primeira imagem que eu tô mostrando aqui pra vocês, mano É a imagem aqui do carinha ali, de uma das primeiras skins aqui da Season 1, tá ligado? Da temporada 1 Que seria o Turku X Contra Corrente Na versão mais novinha dele, tá ligado? A versão boa que seria da... De uma das skips que seria a equipe boa Olhando com uma ideia meio... Assustada Num meio que fundo, que seria um fundo roxo, tá ligado? Então ele tá meio assustado aqui E a segunda aqui, nós temos aqui a segunda imagem também Que é esse print aqui, nesse trailer vazado Nós temos aqui as skins aqui da temporada Também seria a Medicina A outra lá que seria a primeira skinzinha também da temporada Junto com o Turku X Contra Corrente E o próprio Gluposo Mas uma coisa muito importante pra ser mencionada nesses prints, Kaleninha Que todas essas skins estão olhando pra alguma coisa Estão assustados, tá ligado? E a única skin que não tem a versão boazinha É a skin do Gluposo que tá na versão roxa, tá ligado? Não tá nem na versão vermelha Que seria a versão malvada E por quê, mano? Porque muita gente fala que no trailer da primeira temporada O próprio Gluposo Ele vai lá em um lago e tá contaminado Pelo Chaminés Chamuscantes Que tem aquela ideia lá do Cubo Kevin Que tá meio roxo a água Toma essa água E daí supostamente ele ficou roxo Por isso, tá ligado? Só que daí implica que a skin roxa do Gluposo Também é boa, tá ligado? Porque ela tá perto de todas as ideias Daqueles skins Da... Do equipe bonzinho aqui da temporada 1, tá ligado? E também, mano, uma parte muito importante Pra ser mencionado Que é nessas dois prints que nós temos aqui Foram vazados O fundo é meio que roxo, tá ligado? As imagens inteiras são roxas O que implica que algo de errado aconteceu Com os Chaminés Chamuscantes Porque no mapa que foi vazado aqui, velho Sim, nós também temos um mapa vazado da temporada 2 Que daí o que acontece, mano? Esse mapa, ele tá praticamente normal Só que existem algumas diferenças específicas Como, por exemplo, lá na parte de cima No Chaminés Chamuscantes Nós vemos duas crateras Onde ficariam os reatores aqui Do Chaminés Chamuscantes O que implica que deu uma explosão Nesses Chaminés ali Que deu uma ideia aqui De diferença no mapa Como aconteceu no capítulo 1, tá ligado? Porque uma parte importante Pra ser mencionada, galera Porque essa ideia aqui Da cratera e tudo isso Nós já vimos acontecer no capítulo 1 E o capítulo 2 é o reboot do jogo Nas primeiras temporadas ali no Fortnite Nós não tínhamos muitas ideias de locomoção, tá ligado? Não tínhamos até nenhuma E a primeira que apareceu Foi aquela ideia lá do carrinho de compras Que já tá aqui no trailer aqui da temporada 1, tá ligado? Nós vemos aí os carrinhos de compras ali Que eles tão dentro ali daquele Laguinho do Chaminés Chamuscantes Onde o Gluposo toma um pouquinho da água E vira roxo, tá ligado? Então, supostamente O reboot também vai trazer Umas crateras Só que não vai ser uma cratera central Que aconteceu por um meteoro Mas sim uma cratera Pela explosão aqui Do Chaminés Chamuscantes Que é muito provável Que isso aconteça Só que antes de eu falar Pra vocês as outras informações Eu queria pegar um tempinho especial Como de costume Pra mandar um salve Pra galerinha que pediu um salve No vídeo passado Então, vamos lá Primeiramente O salve pra melhor namorada do mundo Minha namorada Jaqueline Tem um muitíssimo Muzão que tá no meu coração Quanto três Também um salve pro brother Lincoln Pro brother Noob Feliz Pro brother Scar Que pediu um salve Lá pra Palmas Tocantins Salve lá pra Palmas Tocantins também Pro brother Electronic KZ E pro brother Noriyuki Tá aí os salves, mano Se alguém mais quiser Algum outro salve No próximo vídeo É só deixar aqui nos comentários Que eu mando salve Sim ou sim Tá ligado, parceiro? Coloca aqui nos comentários Fala aqui o que você achou Desses links aqui Desses vazamentos Coloca aqui a tupilha Nos comentários E pede um salve Que eu mando salve Sim ou sim Lembrando vocês De terem inscritos no canal Com as notificações ativadas E usar o código de criador Na UAM, mano Porque assim Você pode concorrer A vários sorteios top Que aqui, mano Sempre tô fazendo sorteios top Zero pra vocês E pra vocês concorrerem Só precisam estar inscritos no canal Com as notificações ativadas E usar o código de criador Na UAM, tá ligado? E quando você compra Alguma coisa da loja Me apoiando, mano Faz um videozinho Na hora da compra Mostrando o código de criador Na UAM Até você voltar Na loja de inscritos normal No game Onde não tem aquele botão Lá de devolver a compra E me marca lá No Instagram Que tá aqui na descrição E você vai poder Tá concorrendo Aos sorteios top Zero no canal Só que agora Vamos continuar falando Outra coisa diferente Que nós temos nesse mapa Aqui na parte mais de baixo Lá pela parte da cordilheira Você pode ver Que a cordilheira Tá um pouco mais estranha Tá ligado? E muita gente fala Porque ela foi meio que Consumida pela barragem Que daí a água começou A subir demais E ela acabou Sei lá Perdendo um pouco Das casas Tá ligado? Então a minha opinião Seria muito legal Se a Epic colocasse Algumas casas Que estão embaixo da água Tá ligado? Que só pode Entrar nelas nadando Seria uma jogabilidade Muito mais diferente E o tanto quanto mais Engraçada no game Eu quero saber a opinião De vocês Se isso daí Você acha que é uma boa ideia Ou não Só que continuando Nós estávamos vendo E falando aqui Sobre aquela ideia Que do Chaminé Chamuscant explodindo E é uma ideia Que pode ser muito real Tá ligado? Porque é uma coisa Super hiper comum De ser pesado Poxa Tem uma usina nuclear Que vai explodir no game Cara Isso daí faz muito sentido mesmo E mesmo que aqui A comunidade do Fortnite Fala que essa ideia Aqui desse mapa vazado Não é o mapa original Da temporada Temporada 2 Vamos lembrar Galerinha Que o mapa da temporada 1 Foi vazado muito antes Tá ligado? E muita gente Comentava que não era O mapa da temporada 1 Mas acabou sendo Então galerinha Eu acho que na minha opinião De todos os leaks Aqui de vazamentos Aqui de ideias Aqui de conceptos De mapas E tudo isso Esse é o mapa Mais real E por isso que eu decidi Trazer esse mapa Aqui pra vocês Porque meio que Abalou a comunidade inteira Do Fortnite E faz muito sentido Principalmente com o plano Que ainda não Foi revelado Pelo vilão Aqui dessa temporada 1 Que é o Agente do caos Tá ligado? E como o nome diz Agente do caos Ele quer fazer caos Já seja com Nova Engine Style Tá ligado? Que é Caos Engine Style E até mesmo Aqui com a ideia De destruir Por exemplo Uma usina nuclear No game Tá ligado? Então será que Nas próximas semanas Aqui que nós temos A temporada 1 Essa ideia aqui Vai ser concomitante E vai ser explicada Junto com a última Skin prorrogação Que seria a skin chique Que claro que eu vou Trazer pra vocês aqui Uma guia específica Pra falar pra vocês Como se faz desafios Pra desbloquear Essa skin E claro Se tiver alguma notícia Mais sobre a temporada 2 Eu vou trazer pra vocês Então se você está escutando A minha voz Até esse exato segundo Ainda não deixou o like Deixa aquele likezão Que me ajuda demais E também não se esqueça Se inscreve aí no canal Ativa as notificações E coloca na loja de itens O código de criador Na UAN N-A-U-A-N Tudo em maiúscula Completamente grátis Ajuda a ter mais o canal E ainda mais Você fica atento Com todas as ideias Dessa temporada 2 E mais outros conteúdos Muito top Também tendo a possibilidade De ganhar vários sorteios Topzera E agora mano Em cima da cabeça Estou passando outros vídeos Com conteúdo muito top Se você ainda não assistiu Dá um cliquezinho Que me ajuda demais Se você vai curtir demais O conteúdo Se quiser algum salve No próximo vídeo Só deixar aqui nos comentários Que eu mando salve Se é assim Dito isso mano Meu nome é Mano E vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui Fui